Fala família Globaltech de todo o Brasil, família Mundo da Manutenção, já se inscreve no canal, a gente tem muita dica bacana, um salve todo especial para a nossa família do WhatsApp e Telegram, lembrando que você está aqui no canal Mundo da Manutenção. Família é o seguinte, o que faz um técnico demorar muito tempo para poder passar um orçamento? É o seguinte, não saber separar as coisas. Dá uma olhada aqui, aqui eu tenho elétrica, isso seja em qualquer equipamento, a gente vai falar hoje de uma lavadora, vou mostrar o defeito dessa lavadora, mas aqui eu tenho a parte elétrica e desse lado eu tenho a parte mecânica, se tratando de uma lavadora. O que você como técnico, lembrando, esse vídeo é para você que está iniciando na área e para você também que de repente já trabalha, mas quer de repente alguma informação que pode ser útil para você. Se você não isola defeito, o que acontece? É muito óbvio, você vai ficar trabalhando na parte elétrica e vai ficar trabalhando na parte mecânica, tentando descobrir um defeito que se você souber isolar, separar o defeito, isolar defeito, isolar a parte elétrica da parte mecânica, você consegue chegar muito mais rápido no defeito. Se você levaria, exemplo, uma hora para descobrir um defeito, se você isolar as partes aqui, elétrica de mecânica, você consegue fazer em 10 minutos no máximo, tá bom? A gente vai entender essa situação aqui, aqui na prática. Cliente ligou, Giovanni, é o seguinte, a minha lavadora, ela faz tudo, mas não centrifuga, tá? Quando o cliente fala que a lavadora faz tudo, eu ainda preciso conversar com esse cliente para descobrir realmente o que é esse tudo, né? Então, ela faz tudo, seu João, me diz uma coisa, ela enche, ela para no nível que o senhor selecionou e ela começa a bater normal, perfeito. Ela drena a água, drena, só que ela drena a água e fica parado, faz um barulhinho lá, mas não centrifuga. Correto. O que que se faz nesses casos? Veja bem, são duas situações, aqui eu vou mostrar hoje, neste vídeo, a gente vai estar mostrando hoje, uma dessas partes, eu vou falar da elétrica e da mecânica, você vai entender agora aqui, o que que está acontecendo nessa máquina, o que que você faz para descobrir se é problema de parte mecânica, tá? Nesse vídeo, a gente vai falar de parte mecânica. Em outro vídeo, a gente vai falar de parte elétrica, fica atento aí, já curte, já comenta, compartilha. Então, vamos lá. Esta lavadora, como ele bem falou, ela faz tudo, ó, se você observa, eu vou ligar a lavadora, ela está pedindo água, correto? Liguei a lavadora e simplesmente ela está pedindo água. Eu vou simular a água aqui, pressurizando, é o pressurostato, como a sirinha. De fato... De fato, ela está realmente fazendo aquilo que o cliente falou, tá? Perfeitamente. Só que, eu fiz os testes aqui, ela não está centrifugando, como o cliente falou. Ela faz tudo realmente e não centrifuga. Eu vou mostrar aqui embaixo dela, como você faz para descobrir se é problema na mecânica, já que a lavadora faz tudo. Quando o cliente diz que ela faz tudo, o cliente não está sabendo de uma coisa, se ela está acionando o atuador de freio. Ele sabe que ela joga água, porque o cliente está vendo a água sendo escoada lá, drenada. Mas ele não sabe se o atuador está ativado. Só que, nesse caso, o atuador está ativado. Mesmo assim, ela não centrifuga. Lembrando, é uma Brastemp DWJ09. Isso aqui é 9 kg da Brastemp. Essa aqui, ela realmente não centrifuga. E é uma máquina relativamente nova, como eu falei. Máquina que tem aproximadamente aí uma média de um ano e meio, dois anos. No máximo, tá? Então, eu vou estar virando a máquina para a gente descobrir se o problema é na mecânica, ok? Vamos para debaixo da máquina. Pronto. Estamos aqui embaixo da lavadora, tá bom? Virei a lavadora aqui e agora eu vou mostrar para você descobrir como faz para saber se essa lavadora tem problema na parte mecânica. Isso é muito importante para você que está começando na área. Quando você descobre que ela não tem problema na parte mecânica, aí sim, que é muito difícil nesse caso, que ela está fazendo tudo. Se o motor lava no sentido horário e anti-horário, significa que a centrifugação é no sentido horário. Se a centrifugação é no sentido horário, é no mesmo horário que lava. A tensão que é mandada na hora que ela lava para o lado direito é a mesma que é mandada para a centrifugação. Ou seja, eu não tenho fio quebrado. Aqui eu já descarto. Veja bem, nesse teste eu já descarto fio quebrado, já descarto problema de triaque, né? Então, se ela está lavando normal, o triaque está abrindo e está mandando atenção para o motor. O motor está ok. Então, vamos aqui direto para descobrir. Olha só. Aqui eu preciso que você faça o seguinte. Se você observar aqui, ó, normal. Por quê? Porque aqui ela está no modo lavar, tá? Como ela está no modo lavar, o armador aqui do atuador de freio, esse braço aqui, ó, chama de armador, o nome é armador. O armador ele está desativado, a mola está esticada e ele está desativado, tá? O atuador não está em funcionamento agora. Se ele não está em funcionamento, a máquina vai lavar normalmente, ó. No modo lavar. Você vê que ela está livre, como você observou que ela lavou. Perfeito. Por que eu vim direto aqui para baixo? Porque eu sei que parte elétrica está tudo ok. Então, eu quero mostrar um defeito que é comum acontecer e muitas vezes você fica perdendo tempo. Pega aqui o armador, tá? Simula como se o atuador de freio tivesse em funcionamento. O que você faz, ó? Baixa ele, ó. Baixa ele. Quando você baixa ele, a lavadora deixa de usar o agitador e passa a usar o cesto todo, tá? Aí vamos tentar girar, ó. Ela não gira, ó. Ó, ela não gira, ó. Tá travada, ela tá travada. Ó, a lavadora não gira, de jeito nenhum. Isso aqui, quando você baixa aqui o armador, do atuador aqui, ó. Quando você baixa ele, a cinta abre. Quando a cinta abre, o freio é liberado. Então, você pode girar o cesto aqui. Se você tentar girar o cesto lá por cima, é bem mais difícil. Tem alguns modelos que você, às vezes, não consegue girar. E quem tá começando na área, vem aqui embaixo, ó. Ativa o armador e tenta fazer isso aqui, ó. Ela não vai, ó. Ela só tá tentando girar, mas é a folga que tem entre a parte inferior e a superior do mecanismo. Ela não tá tentando, não tá girando. Não é correio, não é nada. Nesse caso aqui, qual o problema? Ó, aqui ela, se você liberar aqui, ó, liberou, se você liberou aqui o armador, ó, aí ela só faz lavar. Agora o agitador tá girando lá. Mas se eu faço isso, ó, travou, ó. O cesto não gira de jeito nenhum. Vamos mostrar o que tá acontecendo com ela. Então, só pra você entender um pouco o que é que acontece aí. Outra coisa. Pra quem tem experiência, é diferente. Você conhece pelo barulho. Porque quando a lavadora tá com esse problema, ela fica roncando. Só que o barulho que ela faz na centrifugação, aquele barulho lá, tipo preso, tá... Ela parece o mesmo barulho da válvula quando tá enchendo. Principalmente quando a máquina, então a máquina bem conservada, como essa aqui. Ela não faz aquele barulho, é... Com muita vibração. Ela faz um barulho um pouquinho mais parecido com a válvula. E pra quem não é experiente e não conhece, acaba trocando um monte de peça. O que acontece lá? Tá aqui, ó, tô com o mecanismo, tá? Mecanismo novo. Aqui, ó, livre, tá? A caixa de redução tá aqui dentro. Isso aqui lava. Máquina tá lavando. Sexto, aqui, ó, parado. O que que é usado no sexto? Esse tubo aqui, ó, tá? Esse aqui é que gira o sexto. Então, a máquina, como o cliente falou, ó, tá lavando normal. Aí você vai lá, arma o braço do... Você arma ali o armador, do atuador. Na hora que você arma, que o came trava, ela teria que fazer o quê? Girar tudo. Só que ela não tá girando tudo. Por que não tá girando tudo? Por quê? Entrou água aqui, ó, né? Rompeu o retentor, passou por ele, entrou no rolamento, travou esse rolamento, tá? Geralmente o de baixo não trava. Esse aqui que trava. Mas quando você for trocar, vai trocar os dois, hein, um kit. Então, o que que faz? Solução nesse caso, quando é um problema mecânico. Se aqui a parte de redução tiver tudo ok, e o tubo tiver normal, não tiver arranhado, o que que você vai fazer? Você vai trocar retentor e os rolamentos. Resolveu o problema. Entendeu? Pra isso, você vai avaliar também como é que tá o eixo aqui na parte do retentor aqui, ó. Tá certo? Mas finalizando aqui pra não alongar muito, é basicamente isso. Esse é um problema recorrente também nas Electrolux, principalmente ali os modelos LTD, tá? Costuma travar o rolamento de cara. Travou, aí você fica sem centrifugar, acha que é capacitor, acha que é atuador, acha que é correia, acha que é motor, fio quebrado, quando na verdade dá pra descobrir se o fio tá quebrado. Se o motor tá girando pra um lado e pro outro, eu não tenho problema no motor e nem fio quebrado. Tá bom? Um abraço família, mundo da manutenção, família Globaltech Brasil, Deus abençoe vocês. E se você não tem conhecimento sobre as peças, eu vou tá deixando um PDF sobre o nome de cada peça da lavadora, tá? Brastemp, Consul e Electrolux. Vou tá deixando um PDF, ok? Se você quiser conhecer mais sobre lavadora, micro-ondas, eletrodomésticos no geral, entra no nosso canal do Telegram ou nos nossos grupos do Telegram e WhatsApp. Eu tô deixando o link pra você na descrição desse vídeo. Agora sim, vamos avante!